Muito bem, senhoras e senhores, serem bem-vindos aqui a mais uma parte de Pop Playtime Capítulo 2 E senhoras e senhores, eu já tava dando uma olhada, não foi dublada essa parte, então olha só Você grandioso estúdio que dublou o primeiro, que dublou o terceiro, não se esqueça que você tem que dublar o segundo É, é a mágica Não esquece de dublar, porque eu acho que nem todo mundo sabe inglês, é importante né guys E também, porque eu conheço os dubladores e isso é muito legal Deixa eu te falar, eu tô gravando a intro, depois de eu ter gravado a gameplay E a parte da mome é o inferno, o inferno da terra Então, senhoras e senhores, desfrutem do melhor do entretenimento comigo se lascando durante quase uma hora Se bem que eu vou cortar umas partes, mas foi um saco, sem zoeira Geeks, se embora Então tá, vamos lá, diretamente de onde paramos, nós paramos aqui Um lugar muito amarelado né, o Bunzobane já foi, já tá né O poder do futuro Ok Ok, tome cuidado quando eu fazer qualquer coisa com eletricidade Tá, ele tá fechado, então deve ser aqui né Aham Ruggi-wuggi, Ruggi-wuggi Eu não tinha morrido Ai, sai fora, sai fora Que simice Ah Ela é do bem? Ela é do bem? O que? O que? Pera aí, não vai não Cheguei, cheguei, cheguei Deixa eu tocar em você Ela é do bem Cheguei, cheguei, cheguei Ok O que que é isso? Tá, energia pra onde? É o Barry Vamos mexer no Barry Temos aqui em cima Temos aqui em cima Tá, peraí, peraí, peraí Aham Ah Tá Peraí Aham Tá Tô entendendo já Tô entendendo Eu acho Aí eu dou a volta aqui Eu pego esse daqui E desse aqui Ok E eu tenho que puxar esse Barry Pra onde? Tá, ele para aqui Tem um duto ali em cima Tá Eu continuo Pega essa energia aqui Passei Tá Bota aqui Fita coisado O que é isso? Entendi Que voz é essa? É o Elliot Não vem teu Café A mob handle Lodged Under the innovation Wingate So what did you do Marcus? I just thought I'd nab the bloody Yolkabee on me Merry way And? Well I'm reaching for the thing And a mob handle Jolson It's all Had me scared stiff I thought I was the only one there So I took a peek Beneath the gate And some massive Bloody thing Was doddering About the bloody hallway Thing? You're sure It wasn't a person Ain't no person It's 50 people With a thousand legs Marcus You're losing me Maybe you just saw A bunch of people Walking by Look It wasn't People Alright I haven't a bloody notion What it was But I wasn't human Ok Não eram humanos Who you told about this Besides me Obviously Just you sir Obviously Ok I'll have security Skimmin I'll have security Skimmin Take a look What? There's a massive bloody Monster Skimmin I'm gonna get rid of it You're out of line Marcus We make toys Not monsters Come on Get out of my sight Actually Grab me a coffee Will you? Actually Never mind Get out of my sight 91 Tá legal Em que ano Se passa esse negócio Aqui hein Cara Tá Eu Acho que eu preciso De botar duas energias Aqui Pra esse negócio Funcionar Eu sei que aqui A gente tem Eu vou ter que levantar Isso aqui Pegar Pela lógica Do jogo Deve ser isso Beleza 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 Bota Aqui Aqui Bora 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 Demorou Ah Perfeito Beleza E aí Esse carrinho A gente joga aqui É isso Ah Ah tá Ah Empurra Vai Vai Barry Você consegue Como é que é tua Barry Nossa Que barulhinho Triste De coisa Eu achei que ia ser o barulho Uma Barulhão Não Uma barulhinha Merda Barulhinho Meu cocosenta Achei bem Fraco Oi amigo Legal Parte do Barry Passei Onde estamos Ah não Ai Tá 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 Ah Ué Eu voltei Ah Tá Ok Então agora Eu suponho Que a gente tenha que fazer O último desafio Que é o do Pug e a Pila Ok Ok Perfeito Joia Bacana Joia 100% Eu concordo Só deixa eu fazer um negócio aqui Aqui Vermelho, amarelo Vermelho, azul Vermelho, amarelo Vermelho, azul Ok Ah, peraí Ah tá Vermelho Amarelo Amarelo Vermelho Azul Tá bugado Tá bugado Tá bugado Inacreditável Vermelho, amarelo Vermelho, azul Vamos lá O que que é o do Pug e a Pila Que eu nem sei Guys Nunca joguei Obrigado Eu sou ótimo O que é o do Pug e a Pila O que é o Pug e a Pila Statues Statues Ok Ok Como é que funciona o Statues Jogo de estátua Tá beleza Ué Ué, tá bugado? É tipo, coisa de emergência? Que preguicinha, hein, mano, te contar Ok Joia, vamos lá É o PJ Pugapillar Qual será que é o motivo do negócio Ele tá com o negócio em cima assim, né, gente? Tá legal, eu tenho que ir Nossa senhora Eu não faço a menor... O que é isso? É uma impressora 3D? O que é isso? Ah, olha o que é isso Ó, tem uma bateria isso aqui Como é que pode ter bateria depois de tantos anos, né? Tá ligado? O que isso aqui faz? Tá, não importa Vamos continuar, guys Tá legal Hungry to learn Seres de aprendizado, ok O que que acontece se eu só fizer isso? O que? Pera aí Ah, tá Pera Demorou Ai, fiz errado Pera aí Tem que ser esse aqui Isso Perfeito Pega aqui Se liga Ó, até no pai Ah, 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 ah 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 Aqui, ó O que? O que? O que? O que? Pera aí, ó Aqui Aqui Pelo amor de Deus Eu não sou burro, cara Eu não sou burro Consegui Sou muito pro, cara Abri a porta lá Esse aqui É o salsicha É o Scooby deles Aqui, ó Ah, você quer brincar de pizza? Eu não entendi Eu não faço a melhor ideia do que ele tá falando Você tem algum brownie ou pizza? Ah, salsicha Paco isso Tá legal, ó Acho que abri a porta aqui Vamos continuar rapidinho Cara, tá bugado só até agora, ó Tem noção Ok Aham 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 As regras são simples As regras são simples Tá Quando a luz estiver apagada Ok Tá bom Posso olhar ao redor, mas não andar Tem que andar com a luz apagada Perfeito P.J. P.J. P.G. Pugapillar Will follow you If P.J. reaches you Your test is over That's all Good luck É isso Ah, ele já tá ali Ai, 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 ai Pera Quando a luz apagar Ah, por quê? Por que não ao contrário? Quando a luz apagar Quando a luz apagar Deixar a mão Pra morrer sozinha Para de drama Tá viva Comem embora a vida Tá legal Eu tenho que andar Enquanto tá Escuro Pera Posso ir já Pera A luz tá assim Ai, ai, ai Ah Ah, não, não, não Não fiz nada Qual que eu vou? Ah 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 Angústia Angústia Demoro Desespero Socorro Deus Deus Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Socorro Deus Sou eu De novo Ui Ai Eu cliquei Eu queria o troféu Inovação É a chave Mas não se esqueça Não Talvez esqueçamos da morte Tá Eu entendi já o minigame Eu sou muito pronto Eu sou muito pronto Já entendi tudo Relaxa Só achar a desgraça Mesmo Let's go Bora 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 Posso olhar ao redor Só né Beleza Uh Cachorrinho Salsicha Já foi Dá culpa minha Para Para Bora 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 Não quero olhar Eu não quero olhar Vai me dar gastura Ai meu Deus Vambora 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 Para Ai Muito pouco tempo Eu vou morrer Já peguei o troféu Ok Ai Vai Não deu tempo Pera ai Eu fui no hard E não foi Então eu vou no fácil Eu vou no easy Tranquilo Tá legal Deu tudo errado Não era isso que eu queria Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Não agenda Tranquilo Não fiz nada Para Bora Ai Vai Vou morrer De novo Não acredito Ou não Ou não Ou não Cadê ele Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Sai fora Sai fora Sai fora Para Não consigo ver Não consigo ver Ai Ai Tá ali Consegui Ai Ai Corre 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 Foi Para onde eu vou Cara Ele não me ataca Aqui 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 Tem um buraco Aqui Ai Mano Eu tomei dano Mami Sai fora Sua louca Lunática Mami Mami Sabe O Mami Sabe O Sabe O Mami Mami Sabe Mami Sabe Que eu volte Você tá louca Eu vou voltar Essa mulher é louca Ai Mami Sabe Mami 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 Sabe Vem Me Sabe Meu Deus. A bomba tá ficando lunática, tá? Mais do que ela já é. Mano, ela não tá vindo atrás de mim aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Vambora, guys. Ó, a gente vai ter que fugir dessa louca, dessa lunática, dessa mamãe ser feliz aqui, loida. É aqui. É aqui. Até onde eu sei, não tem monstro indultos no playtime, né? Ainda, né? Até que eles façam a próxima geração do security bridge, né? Aí já era, né? Aí lascou-se, né? Aqui. Boa. Aí ela vai roubar uma outra mão. Ela vai me matar, essa maluca. Joia. Aham. Abre. Não abre, né? Abre até sésamo. Cara, eu tô subindo. Tá, legal. Tá, legal. Troféu. Temos troféu. Acho que não temos troféu, né? Eita, pega. Eita. Eita. Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Cadê? Vamos ver. O nome long lag tem a única habilidade, a incrível habilidade de se esticar, esticar todos os seus membros, até 100 pés. Ok, ok, ok. Ok. Isso aqui tinha que estar traduzido, né? Eu paguei o jogo pra estar traduzido, senhorita. Enchanted Mob. Ah, tem fita? Eita, tem fita aqui, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, my God. Oh, my God. Onde é que tá a fita, hein? Tem que ter fita por aqui. Deixa eu ver. Será que tá por aqui? Tá tudo muito escuro, sabe? Fita, 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 é a dança da fitinha, eu não acho nada, mas que inferninha. Ah, velho. Será que eu deixei a fita passar? Talvez eu tenha deixado a fita passar, né, velho? Tá legal? Tá legal? Eu vou pegar essa fita. Pera aí. Aham. Nada? Acredito nisso, velho. Na moral. Ok. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Agora ele vai 90 graus certinho, pelo menos, né? Aham. Ok. Perfeito, perfeito, perfeito. Cara, eu quero essa fita, mano. Preciso de fita. Alô? É verde, hein? Fica de olho em coisa verde, hein, gente? E aí, Geeks? Fica de olho aí, por favor, hein? Quero essa fita, hein? Será que ela tá por aqui? Será que ela tá ali no esgoto? Ah, velho. Eu quero essas fitas, mano. Deixa eu ver. Tem um balde ali escrito perigo, cuidado, mas... Eu não sei. Tá legal. Tcherto. Tcherto. Ó. Eu tenho que ir pra onde primeiro? A fita tá ali. Vem cá. Eu posso... Não custava tentar, né? Mas que tava bom o negócio aí, né? Pois é, não é sobre você. Ainda joga na minha cara, né? Que eu fiz cagada, né, velho? Beleza, então. Beleza, 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 beleza. Já entendi tudo, já. Então, peraí. Primeiro, já achei a fita? Não? Mas eu sei onde ela tá. Ah. Ah. Tá, eu achei a fita, Geeks. Menos mal. Tá, ali já alinhou, perfeito. Eu vou pegar a fita, vamos dar uma lida aqui. Uma ouvidinha dela, uma assistida. Vamos dar uma assistidazinha dela, né, gente? Ali. Pega aqui. Pega a bendita. Pega a bendita da fintinha. E troféus? Como é que tá em troféus? Não é esse que eu queria não, amigo. Não é esse também que eu queria... Eu dei pausa duas vezes? Aqui. Falta um, dois, três. Ok, faltam três, hein, guys. Será que eu consigo pegar todos em jogo? Ah, eu ia ser o cara mais incrível do mundo. Vamos ver. Uhum, 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 uhum. Jimmy, seu trabalho como Playtime Co. Chief Marketing Officer tem que escravar a profissão das companhias. Como você faz isso? Você sabe, não é o que você esperava. É o que a maioria das coisas que a maioria das pessoas nem pensam. Como, take names, por exemplo. Eu espero que você não tenha percebido isso. Você pega o E-sound, põe ele no endo de um nome, BOOM! Você está fazendo bank. Huggy. Mami. Até que Elliot sabia isso de volta com Poppy. Eu acho que eu... Ah, e blue. Blue é enorme. Eu te digo. Qual é a sua favorita color? Blue? Eu acho que é blue, certo? É blue? É green. Ok, bem, você é especial. Mostra de pessoas que dizem blue. Mas, sinceramente, marketing não é tão fácil como você acha. Eu faço isso parecer fácil. Ok, o cara do MKT, do marketing. Aparentemente é o cara que deu os nomes, né? Poppy, Huggy, Blue, qualquer coisa assim. Boom, a gente não tem venda. Aí o cara do nada vai lá e protótipo isso, hein? É um gênio. É um cara de ideias geniais. Um cara de gênio. Miau, 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 miau. Paz. Tá legal. Ah, 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 peraí. Eu tenho que levar esses brinquedos até onde? Eles estão caindo? Ah, tá, peraí. Aham. Ah, isso foi absurdamente fácil em comparação com outros que ele já fez. Ah, tá, entendi, porque eu preciso do bonequinho lá embaixo. Entendi, entendi, entendi. Achei! Ai, carrinho. Ali! Ah, yes! Peguei o Barry. Tá, peraí. Aham. Faltam quantos pra mim? Cadê aqui? Faltam dois. Ai, faltam dois. Vamos lá, guys, a gente consegue. Beleza, pegamos o brinquedinho, porque a gente vai precisar dele lá pra baixo, né? Beleza. To be or not to be? That is the question. Como é que traduz isso pra português? You and I were a Zer, ou não Zer. Tudo é abelha. Don't make me sting you. I'll do it. Não me pica. You need to get out of here. What's that? Just kidding. Go have fun. Louca. Tá legal. Tem alguma coisa muito sinistra. Ué? 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 Eu tomei dano do quê? Não fiz nada. Você viu que eu tomei dano? Eu tomei dano do nada. O que? O que foi isso, cara? Ué? 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 Tem que pegar isso aqui de novo, hein, cara? Aí, boa. Pera. Aí, boa. Mais uma. Beleza. Ó, falta só mais dois treminhos, hein? Let's go. Como é que traduz o ser ou não ser pra em português com o Z? Zer ou não zzer? Eis aqui, zzão. Ó, uma assim, sabe? Ela é uma beira, né? Ah, não é qualquer brinquedo. Tinha que ser exatamente o Bunzal. Nossa, eu sou pró demais. Mas o Bunzal eu já derrotei nesse jogo aqui, né? Cara, que barulho é esse, véi? Direito é sucesso, né? Já diria o meu grande amigo Alanzoca, né? Ah, dois. Fita vermelha? Eu sou de verdade. Eu te amo, Buggy. Vou dançar. Por quê? Tá legal. Esse negócio é coisa de esquizofrênico. Vamos embora. O que tem pra cá? É uma cadeira de roda? O quê? O quê? O quê? É o orfanato isso aqui já, não? E onde é que fica esse orfanato? A gente tá numa indústria. Que barulho é esse, cara? Tá, tô atrás da TV ali. Jóia, bacana. Tá, tem que vir pra cá agora. Perfeito. Tá. Aham. Fita. Aham. Aham. Tá. Não é aqui definitivamente. Aham. Tá. Ué, mas como é que eu abro isso aqui? Hein? Hein? Aham. Ah, tá, 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 tá. Uou. É isso? Sou muito bom, cara. Pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora. Toma ele. Eu sou muito pro nos pãs, meus amigos. Mas, então, eu preciso da fita vermelha, guys. Seria bom se eu encontrasse ela, cara. Eu quero saber toda a historinha assim, mano. Fita vermelha. Fita vermelha. Vem aqui. Fita vermelha. Eu abri o quê? Que eu nem sei. Irmão, eu não sei nem o que eu abri. Ai, que susto. Não, eu quero a fita vermelha. Pera aí. Cadê? Cadê? Me dá a fita. Não, não. Não, eu não saio daqui sem essa fita. Deve ter que ter tudo vermelho aqui pra me confundir, certeza. Tá aqui dentro? Ah, putz. Sabia. Sabia. Ah, não, não, não. Pá. Peguei, ela é minha. Let's go. Let's go. Aqui. Pou. Nossa, eu sou muito bom esse jogo, né, cara? Sei tudo. Sei tudo um pouco mais. Só pra... O dedinho, o dedinho, o dedinho. Ó, o dedinho, 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 o dedinho. Aranha, não. Aranha, não. Aranha, não. Aranha, não. Ah, não existe, não. É a mão, é o quê? Uma brincadeira de criança. Nossa, que maneiro. É só uma aranha. Aranha, sigam com o seu trabalho. Nada demais está acontecendo. Foi o que ele disse, né? Bom, eu escutei uma porta abrindo. E eu tô escutando esse barulho. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Tá legal. Ih, como é que eu abro isso aqui, véi? Ah, eu sei que parte é essa. Sai, sai. Sai. Mome. Olha os dedos dela. Olha os dedos dela. Ai, que eufobia. Ai, meu Deus. Tá maluca. Ficou maluca. Ah. Vambora. Ai. 2. 1. Onde eu vou? Sai, sai, sai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não. Aqui, aqui, aqui. Pronto, agora eu tô safe. Ai, travou. Olha, olha o jogo mal otimizado do Desinferno. Ai, travou. Travou tudo. Ai, aqui. O que que tem aqui? Ai, ai. Ela tá vindo, será? Acho que não. Tá, ótimo. Perfeito. Perfeito. Tô safe. Ai, véi. Vambora. Mano, que barulho é esse, véi? Tá. 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 Ai, véi. Tô perdidaço. E tô com medo. Sai fora. Tô com raiva. Para. Ah, não, véi. Acho que aquela não me acha não, né? Ai, vai ter perseguição. Ai, Hulk, Hulk 2. Hulk, Hulk 2. Achei. Eu vou voltar. Eu... Eu perdi o bagulho, véi. Ai, eu achei o negócio. Deixei escapar. Peraí. Ai. Ah, véi. Acho que eu vou ter que jogar de novo depois, mano. Tá. Ai, que merda, véi. Ah, mano. Será que ela ainda vem atrás de mim? Ai, eu vou tomar jumpscare agora. Tá legal. Perfeito, perfeito, perfeito. Aham. Amarelo, vermelho, azul, verde. O quê? Ah, tá. Um... Vermelho. Azul. Verde. Vermelho, azul, verde. Ok. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Ó. Respeito, perfeito, que eu sou pró demais. Ai, véi. Eu aposto cinco reais na minha vida que ela vem agora. Quer ver? Eu não quero fazer a posta. Que barulho é esse? Que barulho é esse? O que eu faço? Ai, 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 ai. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Não pega, não pega. Ela passou. Como eu acho? Se eu cair, eu morro? Eita, vambora. Chega, já deu, né? Já deu. Ih! Aquela filha da mãe cagou na porta, mano. Mano, não acredito nisso. Ela cagou na minha porta, véi. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Ai. Brancado. Legal. Ah, falta a engrenagem. Tá. Ah. Ah, aqui. Achei. Ah. Ai, eu sou muito bom, cara. Você é louco. Pelo amor de Deus. Ué, não é isso aqui? Pra que que é isso aqui? Ah. Aqui, ó. Ah. Ah. O quê? O quê? Ah, é aqui? Ah, rapaz. Ah. Mas e aí? Eu caio aqui? Não? Ué, e aí? E daí? Ah. Eu vou morrer se entrar ali, né? Certeza. Ah. Mas o que que tem a ver? Isso aqui. Ah. Ué. Ah. O que que tem a ver? O que que tem a ver? Ah. O quê? O quê? Vambora. É a saída, né, guys? Certeza. É a saída. Putz esgrimla. Putz esgrimla. No é a saída. Onde é que você vai? Ai. Ela não vai me tacar fogo, né? Guys, eu tô preso. Ah, tá. Então, vambora. É isso aí. Mano. Que burra, né, velho? Nada a ver. Ah, não. Ah, não. Sai. 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 Vamos. Sai. Ai, meu Deus. Sai. Sai, sai, sai. Por onde eu vou? Por onde eu vou? Por onde eu vou? Por onde eu vou? Sai. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai. Tá legal, eu acho que era quase isso Era quase isso Eu tô errando alguma coisa Mas era quase isso Garanto pra você que era quase isso Ai, véi Ai, mano Essa perseguição consegue ser pior Do que a do Hung Wung, mano Essa mão asquerosa de minha aranha Ai, ai, aqui Ai Mas como? O quê? O quê? O quê? Vou pegar com a mão verde então, tá? Pode ser? Aqui Mas 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 O que é isso? Consegui! Consegui? É isso mesmo? Consegui! 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 Meu Deus! Meu Deus do céu! Ai! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vai! Vai 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 vai! Vai vai vai! Consegui! Consegui! Depois de 10... Eu não sei o que deu! Por que eu estava conseguindo antes? Eu não sei o que deu! Ah não! Não! Sai! 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 Ai! 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 Ah! Ai! A coxin Awesome區! Não vai ai vai. Não vai arreditar! Não vai para uma Mystery! nesta Que isso? Que isso? É a mãozinha lá, o protótipo Protótipo 1006 Ai, gente Pelo amor de Deus, né? Vamos embora, né? Me deixa embora, né? Ah, tá, aham Ah, mano Eu vi onde é que tava o prêmio da mombi, velho Perdi isso, deixa eu ver, será que tem Prêmiozinho aqui? Acho que não, né? Nossa, velho Eu tive que fazer umas 75 vezes Essa brincadeira, velho Jogo bugado dos infernos, vai pra merda, velho Jogo ruim, o jogo tava bom Aí eu comecei a achar ruim, hein? Enfim Ai Nossa, velho, jogo ruim Olha o carregamento, né? Olha o carregamento, você sentiu? Sentiu também? Olha a fitinha Pra onde isso aqui? Pra quê? Ah Que TV? Ah Ok Ah, é o prototótipo Prototótipo, prototótipo Olha aí, olha aí Ok Ok Ele cria Um laser Pra ativar a câmera Que isso Esse bicho é do capiroto mesmo, velho Ok 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 Eita Eita Caraca Caraca Oh, esse prototótipo aí Prototipo Esse prototipo é maldíssimo, cara É melhor que nenhum outro experimento desenvolver essas qualidades Experiment 1170 Huggy Wuggy 1070 1070 Pair com a máxima obediência End of log Hum Wuggy 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 não é 1.6 Ele é 1.170 Então Eita Ah Eu vou onde tem luz, né Você faça luz Ah Ah Tamo em cima da 3st Acabou? Acabou, né Acabou Ai, graças a Deus, velho Ah, mano Eu perdi muito tempo, velho Que negócio lá, velho Tava cagado, mano Oh, não sei por que a mami me pegava toda vez, cara Oi, mami Matei ela, sim Matei Que isso? Você tá brava por quê, minha querida? Acho que eu sou sua empregada, é isso? Ativa esse aqui Precisa? E esse aqui? Ativa esse aqui, hein Precisa? Não Que que é isso aqui, hein Por que eu não posso passar por aqui? Ué, ué, ué Olha 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 essa hitbox aqui Que isso? Ok Embarque no trem Vambora É Meu Deus Pera aí, pera aí Tem muita log Construction Eita, eita, eita Aí, Geek Se vocês quiserem Dar uma pausinha aí Traduz aí, tá Porque, né Né Porque eu Eu sou Bilingue Português e várias merdas, tá Então, tá aí Tá Quem quiser dar uma lidinha Lê pra mim, por favor Bota esse comentário na tradução Porque, né Porque ninguém é obrigado aqui, né Ah, mas eu quero meu trenzinho, cara Pera aí, cadê a minha Ah, faltou um prêmio, mano Ai, que susto, velho Esse pau bicho cai em mim, né Eu quero o último prêmio Porque, tipo assim Ó A mão me assina onde é que tá Beleza Mas ainda vai faltar um Aonde que ele tá, hein, velho Será que ele tá pendurado aqui? Mas, pô Mas tá muito escondido, né, velho Uma criança idiota Que nem eu não ia conseguir achar isso E olha que eu sou uma criança Muito idiota, né Eu sou bem idiota Bom, tá legal Eu acho que Alô Morri Esse é o céu Alô, mamãe Ok Ah, ok Aham É isso, né Cheguemos Escuro pra dedéu Esse jogo O jogo mais escuro Da história da minha vida Esse aqui Ok Tem alguma coisa pra cá? Eu quero ver, mano Ah, mano Ah, mano Eu quero meu prêmio, velho Eu peguei quase todos, velho E eu achei o da mom ainda Isso que me dá raiva Ah, eu já tinha acertado Ah, vocês mudaram Eles mudaram Ah, não Não, peraí Peraí Como é que eu Não, sim Eu sei, velho Não, peraí Ah, bonzu, ki, si, cat, bi, mom Ok Vermelho Amarelo, vermelho Azul Um, dois, três, quatro Tá Um, dois Três Três Quatro Ah Vermelho, vermelho, amarelo Ah Ah, tá certo Pelo amor de Deus Bunzo Kiss Cat Mommy Bunzo Kiss Cat Mommy Um Dois Três Quatro Irmão Press The button On Exact Order Quatro Três Dois Um Quatro Três Um Dois Peraí Quatro Três Um Dois Ah Tá Eu sou bom, cara Desculpa, cara É isso? Uh Tchau Tchau Três Teixos Do inferno Eu odiei jogar você A mom é uma chata Uma chata de galocha Vocês não tem noção, cara É isso Acabou, né? Beleza Posso aqui recostar a cabeça agora Ficar de boas agora Ai Que maravilha, velho Fazendo nada Não é mesmo? Isso aqui acelera? Acho que acelera, né? Tá vambora Uh Esse aqui é o 13 do Project Play Tá, meu amigo Let's go Let's go Ó Cara, como é que o mecanista veio aqui, cara? Oiê Salvei Perfeito pra quê? Ah, não Mome Mome não pode Claro que não Ai, meu Deus do céu Eu sabia que isso ia acontecer Ah, velho Qual foi Me decepaz, Poppy Eu sou capaz? Obrigado Que que é isso? Ai Irmão O que aconteceu? Eu não cortei a ligação Tipo Scott Calder não, tá? Tá acelerando muito Rapaz, é o metrô de São Paulo Isso aqui Vai bater Será que tem outro metrô na linha? Porque se tiver eu vou bater, né? Irmão Espera 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 Puxa Puxa aqui Esse negócio Aqui Ai Ah, mano Vou bater Não Stop the Tracy Tô tentando Vai Galera Foi um prazer conhecer vocês Vai Parei Calma, galera É brincadeira A gente tá bem Vai escarrilhar Meu Deus do céu A gente escarrilou o trem Ah Play Care Capcom 3 Olha aí Acabou? Mentira Uma mosca na teia Cara, é o meu diretor Né? O Isaac Christofferson Ok Isaac Belanger Tudo mais Bem Pavlovitz Né? A galera Mica Preciato Até onde? Eu sei Ele fazia parte da galera Do Enchanted Mob Né? A galera sensacional aí Não tem dublagem brasileira Eu achei que todos já tivessem sido traduzidos Então, ó Beijo aí pra galera que tá dublando Dubem O capítulo 2 Que eu vou querer jogar de novo com dublagem, tá bom? Mas eu acho que vou jogar em live Alguma coisa assim Gente Tirando aquele bugzinho Esse capítulo ele tem muito mais Muito mais personalidade O primeiro capítulo ainda parece um jogo meio indie Até porque era indie na época E agora a gente começa a ter uma coisa muito mais elaborada Uma história se desenvolvendo Por mais que eu sinta que a Poppy no começo tava de um jeito E a Poppy no final tava outro Já simulando que ela era do mal Só que pela história que me contaram Não é bem assim, né? Então, sei lá, guys A gente tem que ver aí O capítulo 3 Se eu devo jogar em live com vocês Demorou, pessoal? Então é isso aí Muito obrigado por ter acompanhado até aqui Já já a gente vê aí os créditos Acho que acabou Então é isso aí Então é isso aí Senhoras e senhores Muitíssimo obrigado por me acompanhar aqui no capítulo 2 Partiu e partiu Isso foi rápido Esse capítulo também Cara, tira daquele bug ali da Mommy Que demorou duas horas mesmo Pra resolver Não sei porquê A última vez que eu passei Eu só acertei Mas tá tudo bem Eu acho que é isso Geeks Muito obrigado pela sua atenção Se você gostou desse vídeo Já sabe E entra no clube de membros Pra me ajudar A apagar o pão nosso De cada dia nos da IOS E é isso aí Geeks Beijo, abraço Fé em Deus Valeu Ah, peraí Antes disso aí Quero lembrar vocês Que eu quero fazer live do capítulo 3 E se você quiser live Deixa aqui embaixo Que eu vou jogar Valeu, Geeks Deixa o like Se inscreve no canal E deixa o like Se inscreve no canal E deixa o like E deixa o like E aí